E aí, tudo bem? Aqui, como sempre, no Alto Astral, é hora da enciclopédia. E como eu disse, a cobra vai fumar hoje, mas calma, galera, calma, que essa cobra não é venenosa, ela é simplesmente fabulosa. White Snake, na enciclopédia, a cobra branca. A história é mais ou menos a seguinte. Em 76, com a debandada do Deep Purple, o David Coverdale, vocalista que já estava na banda, junto com Glenn Hughes, Rich Blackmore, etc. Ele entra numa de gravar um disco solo em 77. Dá o nome para o disco de White Snake, a cobra branca. Logo depois, grava o segundo, North Winds, os ventos do norte, que assolam o continente europeu, principalmente nessa época agora do ano. Então, logo depois, ele pensa bem e fala, olha, eu vou montar, é uma banda para mim. E monta o White Snake. Entre 78 e 1980, eles gravam três discos. Trouble, Love Hunter e Red and Willing. Aí vem o final de 1980, eles gravam o quarto álbum, que eu acho o mais fantástico de toda a carreira do White Snake. que eu te explico e te digo o porquê. Ele simplesmente convidou duas feras veteraníssimas, que eram do Deep Purple. John Loddy nos teclados e Ian Pace, aliás, ele é canhoto, na bateria. Ali tinha mais de meio Deep Purple, né? E pega dois guitarristas violentos, Bernie Marsden, que tinha substituído o Mickey Bolton, lá no começo dos anos 70, no UFO. Mas não ficou muito tempo, porque o Michael Shanker tomou o lugar dele. Isso é outra história. E o outro guitarrista, Mickey Mood, tocava muito e toca muito. E Neil Murray, no contrabaixo. Eles gravam Come and Get It. É por isso que eu penso que é o melhor. É um álbum de hard rock pra ninguém botar defeito. Aí vem o ano de 84. Aliás, em 82, eles ainda lançam Science and Sinners. Outro discasso, né? Vem o ano de 84 e vem o álbum Slide It In, que traziam dois hits. Esse álbum traz dois hits. Slow and Easy, To The Bone. E Love And No Stranger. Love And No Stranger. Essas duas músicas tocaram em todas as rádios de rock and roll do mundo naquele ano de 84, 85. É sucesso até hoje. A banda termina em 1990. Aí cada um vai pra um lado e tal. Voltam em 94, ficam até 97. Acaba de novo a banda. Só gravando disco, né? Só gravando. Mas em 1990, até 97, acaba. Eles voltariam em 2003. Estão até hoje na ativa. Mas as formações, eu nem preciso dizer muita coisa. Essas bandas desse tipo, vai mudando e entra baterista, sai, entra outro tecladista, muda o guitarrista. Uma confusão, mas lá na frente, Mr. David Coverdale, com aquele vozeirão todo, né? O cara canta demais. Eles estão na ativa até hoje. Presente agora, 2022. Estão por aí, fazendo shows e gravando discos. O último saiu em 2019. A banda hoje, traz duas feras, além do Colverdeiro, claro. O guitarrista Rabi Beach, que era da banda Winger, americana, né? Yeah! E o baterista Tommy Aldridge, um veteraníssimo. Começou tocando nos anos 60 com Black Oak Arkansas. Nos anos 80, ali, final dos anos 70, ele falou, Eu não quero mais tocar country rock, eu vou tocar heavy metal. E entra pra banda do Ozzy Osbourne. Veio aqui no Rock in Rio, em 85, o primeiro Rock in Rio. Aquilo sim era Rock in Rio. E é isso. Rabi Beach, Tommy Aldridge, David Coverdale, um tecladista, outro guitarrista, e uma menina no contrabaixo, Tanya Callahan. E eles estão aí, na estrada. Só vou dar um adendo aqui pra vocês. Em 87, olha só, voltei no tempo. Eles lançam o álbum White Snake. Esse álbum tem um diferencial. Tem participações de Steve Vai, o americano virtuose da Ibanez, né? E também o holandês Adrian Vandenberg, meu xará, que, ó, sou fã desse guitarrista. Faço parte do face dele. É um cara excepcional. Está morando nos Estados Unidos e não para nunca. Adrian Vandenberg. Esse é um descasso também. Vamos ver aí. A cobra branca fumando na enciclopédia do Rock. Porque você sabe, haha, rock'n'roll, baby, é pra quem merece. Costas do delírio, baby.